E nessa segunda-feira, novas regras para o uso do Pix entraram em vigor. Com isso, o limite individual por transação deixa de existir, o horário noturno passa a ser personalizado e os valores das modalidades PixSac e Pix Troco aumentaram. As novas regras do Pix já tinham sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. Segundo o banco, as mudanças vão oferecer mais segurança e flexibilidade no pagamento. Recentemente, o Pix bateu recorde de 104 milhões de transações por dia com pagamento da segunda parcela do 13º, no dia 20 de dezembro. As novas regras do Pix incluem fim do limite por transação. Antes existia limite individual, agora passa a valer apenas os limites diários por período. Com as mudanças, o correntista tem a opção de mudar o período noturno, começando às 10 da noite e terminando às 6 da manhã. A opção de PixSac e Troco também mudaram. Antes, era possível sacar ou receber como troco o limite de R$ 500,00 durante o dia e R$ 100,00 no horário noturno. Agora, as quantias passaram para R$ 3.000,00 no período diurno e R$ 1.000,00 no período noturno. Com as novas regras, o valor máximo de transferências a empresas deve ser determinado por cada instituição financeira. Para as compras, os limites das operações Pix passam a ser iguais aos da TED. O PagTesouro estava disponível apenas para receber taxas e multas. Agora, o Tesouro Nacional vai poder pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta salário. O Banco Central também vai facilitar o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente vai poder ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que seja usada apenas para receber recursos. O Banco Central estabeleceu que, a partir do dia 3 de julho, as instituições financeiras vão ser obrigadas a oferecer uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários, de forma facultativa. Pois é, fazer Pix de forma segura é possível ao seguir algumas regras básicas. Quero chamar a Sulamita França para falar sobre este assunto, porque realmente os golpes estão aí, Sulamita, acontecem, por isso é preciso estar bastante atento. Exatamente, Elias. Assim como o Pix veio para facilitar, infelizmente também muitas pessoas têm caído em golpes a respeito do Pix. E por isso a gente separou algumas dicas aqui para quem está assistindo a gente se proteger na hora de usar essa ferramenta de pagamento. O Pix bateu um recorde, foram 100 milhões de transações em 24 horas no mês de dezembro. Então tem muitas pessoas utilizando. Por isso, eu vou dar aqui algumas dicas para manter a segurança na hora de utilizar o Pix. Olha, se a pessoa então faz o Pix, ela pode acessar o aplicativo do Banco Digital para poder alterar o limite diário. Por que é importante você estabelecer um limite diário para movimentações em geral? Porque se o celular cair na mão de uma pessoa errada, na mão de terceiros, por exemplo, os criminosos vão ter dificuldades para realizar movimentações maiores do que aquela que você determinou no dia. A vítima então ganha mais tempo para contatar o banco sobre o ocorrido e dessa forma poder aí bloquear as demais funções do aplicativo. A senha do cartão, que é a mesma para confirmar a transferência do via Pix, não deve ser usada em outros aplicativos ou em cadastros de sites. Isso porque com o vazamento de dados aí, o usuário pode ter o código exposto com mais facilidade. Alguns aplicativos do banco também permitem acessar por conta de um reconhecimento facial. Como a única forma de entrar no aplicativo em alguns aplicativos é pelo reconhecimento facial, não é uma opção muito segura. Nessa dica, nesse caso, a dica é priorizar o uso de senhas fortes para proteger a conta. O Pix é um tipo de transação que atrai muitos golpistas e por isso as pessoas e os golpistas vêm utilizando também o WhatsApp como uma forma de chegar principalmente às vítimas. Eles pedem aí, eles fazem abordagens às pessoas, se passando por outras pessoas, pedindo um Pix para poder às vezes consertar um celular que eles falam que foi quebrado. Então, assim, faça todo tipo de confirmação. Ligue para a pessoa pelo vídeo, porque é importante manter a segurança, principalmente quando a gente fala do dinheiro, principalmente aí do Pix, né, Elis? Sem dúvida, Sula, é muito prático fazer um golpe aí através desse sistema. Afinal de contas, todo mundo hoje em dia anda com o telefone o tempo todo, ou seja, a digital é capaz aí de desbloquear o celular, o aparelho e fazer grandes transações. Te confesso, Sula, que se alguém pegar meu celular não tem como fazer transação não, viu? Já começamos janeiro precisando receber Pix, Sulamita. Mas com certeza todo cuidado é pouco, então se você tem alguma dúvida, faça contato também com o seu banco para poder aí entender quais são os mecanismos de segurança utilizados. Sula, muito obrigado pelas informações.